Olá gamers, pois é, parece que vou ter um jantar de natal com o pessoal que conheci no Mod Playstation, com a família do Mod Playstation e nós vamos fazer um amico secreto e calhou-me o Pai Moura e eu pensei assim, se calhar vamos fazer uma coisa diferente eu acho que lhe vou oferecer uma prenda personalizada então, eu pensei em utilizar estas massinhas, que são isto é basicamente clay que seca é massa de construção, que seca com a temperatura ambiente, não precisa de ir ao forno não nada, para se construir coisas e isto depois seca e fica tipo esculturazinha então, e está aqui as massinhas eu tinha aqui uma série delas e pensei, eu vou usar isto e eu vou fazer um troféu de platina então sim, vamos ver aqui a minha jornada a construir o troféu de platina para o Pai Moura e estas também o construíram para mim, porque de facto aquelas amizades que nós ganhámos ali no outro Playstation foram amizades de platina é uma família que nós temos ali e vou construir uma platinazinha porque nós platinámos aquela amizade e depois, claro, vou poder ver o react vamos lá trabalhar nisto para ver o que pode colocar mais blinding lights a kids all wish away the month cause they want presents in sight this year had me so mad I've been bad got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died this is not a Christmas this is not a Christmas song this is not a Christmas this is not a Christmas song this is not a Christmas this is not a Christmas song this is not a Christmas this is not a Christmas song When I was just a boy, Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man, lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy The answer is to stay young forever This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas 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 The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts for one subscriber Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stockings filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas My neighbors compete to see Who can put up more blinding lights The kids all wish away the month Cause they want presents in sight This year had me so mad I've been bad Got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Com uma caixinha Que fica assim Para proteger do pão E desestragar Acho que está Diferente Acho que está diferente Acho que está única Acho que está especial Estes postais brutais de Natal E eu vou fazer com este Este postalzinho E vou escrever aqui uma mensagem Um postal Para poder Desenhar uma coisinha a isto Vai ser um extrazinho A ter este postalzinho aqui E este É o resultado do postal Que usei deste Do gratis A minha prenda Eu não vou dizer quem Está querendo fazer Ah, mas já o sabe Já disse o nome Já não disse o nome Minha prenda É para alguém Que também faz vídeos para a internet Alguém que tem gostos Alguém que tem gostos De uns videojogos Muito parecidos com os meus Também não está a ajudar Eu tenho cabelo igual ao meu É o Dudu Não, não Mas os gostos do futebol São completamente diferentes Espera Também não está a ajudar Portanto, já não sou eu Sou eu E que pode haver guerra Na segunda-feira É alguém do Porto Porto É o Paimora Quem diria Tirando o papel Que sabe fazer Paimora Isto é muito pequeno Que sabe que pode ser A lua do Cyberpan Estou muito segredo Estou muito segredo Eu espero que seja um comboio Está dividida em três partes A prenda Foi comprada no NQA Qual é a primeira? Podes passar pelo Porto Se quiseres Amor Eu também te amo Não, calma Foi só esse porque tinha o Kratos Eu sou péssimo para ler Está tudo acabado Amizade Escolatina Merece prendas Escolatina Modo de Fame Para o Paimora Amiga Secreta A nossa amizade já é a melhor platina A família que o Modo criou É a verdadeira prova Que magia Da magia que o Gaming Nos pode trazer Mas não é o que eu não tivesse Mas espera lá Não tivesse a piada Escrevi GAMES Mas espera aí GAMES Está a amizade É só entre vocês os dois A amizade do Modo É só Não 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 Falei geral Estamos aqui todos Estamos aqui todos Essa é que foi a questão Está aqui o Viena Está aqui o Viena Quem fez essa produtinha foi o Viena Está aqui o Viena Estou jogando oito horas por dia Escolhe uma Escolhe uma É indiferente? Pode ser essa Pode ser essa Que há mais Que há mais Não 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 Eu estou a ficar descenina É só uma suma Eu estou a ficar descenina Isto não é nada É uma caixa vacina Eu estou a ficar descenina Não Eu estou quase a ir embora Antes Antes É que é ir comprar umas duas ceninhas Estou a comprar uma platinha Aí é tão giro É tão giro É bom giro Fui eu que fiz Eu a dizer que na última dia eu queria Pair um troféu de platina Para pôr lá Para ela que fez É que faz o veste Eu fiz Eu fiz É amei Pai Morre Não A pita não deu um preto A nossa pita nervoso Não 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 É É de sacaneca Ela aumenta Uma cachaneca personalizada Um troféu feito à mão Olha Eu gosto muito para o centro Este é um miminho de mania Estava a comer para consultar as quatro Agora Essa foi o miminho Porque eu tive medo de não correr-se bem Outro arma no sol O que não correu bem somos nós Aqui Se é que não correr nada é bem E o que? Ah é Está fixe Está fixe o quê? O que é que é que as coisas? É para o meu place Isto não Está fixe Está fixe Isto não é preciso Isto não é preciso Está precisando Espera, espera Não consigo Espera… 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 Não consigo Espera… 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 Vamos acabar o meu agora Música 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 Música